Oi gente, bem-vindos mais uma vez ao canal e hoje é dia do quadro melhor de três, gente, o quadro mais gostosinho daqui do canal Sabor e Turismo. E hoje eu estarei compartilhando com vocês três lugares que eu vou estar provando os donuts artesanais daqui de Barcelona. E vou dar a minha opinião qual é o melhor desses três donuts que há aqui, gente. E é isso, antes de começar o vídeo já quero pedir pra você que não é inscrito que se inscreva no canal também, deixe seu like, ativem o sininho que a cada semana tem vídeo novo aqui no canal e também me sigam lá no Instagram. E o primeiro lugar que eu vou estar compartilhando com vocês, gente, é esse daqui que está atrás de mim, que se chama Lucumaz. Eles estão aqui no bairro de Gráfia e pra chegar aqui, a estação mais pertinho é a estação de Fontana, que é a linha verde. Esse daqui é o clássico, que eu acredito que eu vou estar provando esse. Logo eles têm esse daqui, ó, de limão com chocolate, depois, ó, de marmelada de framboesa. Também tem salgadinho, ó, gente, que ele é recheado com presunto e parece que é um creminho de queijo. De manteiga de amendoim também. Esse daqui de matcha também leva pistache em cima. E tem esse outro aqui, ó, que é de Oreo. Ele é recheado com chocolate branco. Aqui embaixo, ó, gente, tem esses daqui minis que também são super gostosos e recheados tanto com framboesa, quanto com chocolate branco e chocolate com avelã, tipo uma Nutella. Tem um espaço aqui também pra você sentar também, poder tomar um café, porque aqui eles preparam várias bebidas também com café. E aqui também tem esse espaço aqui, com esse balcãozinho, pra você poder comer. Aqui também, pra quem quiser tomar alguma coisinha em pé mesmo. E eu acabei pegando esse daqui, gente, que é o donut tradicional, porque eu quero provar realmente a textura, o sabor, né? Porque assim, os outros recheados eu vou sentir mais o sabor do recheio, né? Então esse daqui eu vou poder degustar mais a textura desse super, super donut artesanal. Eu peguei essa bebida aqui, que se chama Iceed Latter. Vem gelo e café. E eu acabei escolhendo o leite de cabra. Tem a opção, leite de vaca, leite de cabra, pra você escolher. Aí eu acabei pegando o de cabra, porque, gente, eu acho que eu nunca tomei. Se eu tomei já era muito pequenininha, não lembro, não tenho ideia do sabor. Essa daqui é uma bebida mais recomendada agora, agora que tá fazendo calor, né? Nossa, essa aqui é gostosa, muito boa. Eu acho que aí no Brasil vocês não tem o costume de colocar gelo no café ou no café com leite. Aqui sim, tem várias bebidas que são servidas geladas com café, ou inclusive com gelo, né? Como é o caso dessa aqui, gente. Com bastante gelo e super refrescante, viu? Olha isso aqui. Nossa, super levinha a massa, viu? Meu Deus, eu sou curiosa. Tem bastante açúcarzinho aqui em cima. Não é aquele açúcar, assim, pesado. É super fininha a capa que tem aqui, ó, de açúcar, gente. Muito fininha e muito gostosa. E ele tá recém-feito, gente. Dá pra notar, assim, que foi feito hoje. Tá muito gostoso, ó. Um cheirinho, assim, de pãozinho, de donuts, né? Nossa, como o donut é docinho, então essa bebida combina muito. Eu geralmente não coloco açúcar nas bebidas. E, ó, perfeito, viu, gente? Genial. Mas, claro, quem prefere açúcar também pode colocar, né? Mas, assim, desse jeito, tá perfeito. Tentando rasgar aqui um pedaço pra vocês verem, ó. É muito levinho, muito bem fechinho, muito saboroso. Um detalhe que é um plus daqui, gente, é que o proprietário, ele é grego e a receita é dele, gente. Ou seja, é uma coisinha, assim, única desse lugar. Tanto a textura, o sabor, tudo, a maneira que eles preparam, gente, de verdade. Um lugar, assim, muito, muito recomendável pra provar. Eu, assim, já posso adiantar pra vocês que eu gosto muito desse lugar. E uma outra super dica aqui desse lugar, gente, se vocês quiserem provar esses donuts maravilhosos, o melhor horário é cedinho, na hora que eles abrem, gente, que está recém-feito. O sabor, gente, de um donut recém-feito é uma delícia, gente. A textura, o saborzinho, o cheiro, assim, tudo muito gostoso. E o detalhe também, como eles preparam isso tudo cedinho, gente, então fica ali exposto e eles vão vendendo durante o dia. Então, realmente, existe a possibilidade de vocês virem pra cá, assim, dependendo se for de tarde. Pode ser que não encontre todos os sabores. Então, a melhor coisa, gente, vim cedinho aqui, tomar um café da manhã e provar essa variedade que eles têm por aqui. E agora eu vou pro segundo lugar, gente. Vou mostrar pra vocês o segundo donut pra vocês conhecerem. Além dos donuts, eles vendem também outras coisas também muito tradicionais daqui, ó. Também tem esses menorzinhos também, ó, com chocolate em cima. Aqui eles também têm croissant, ó, por 1,75. Aqui eles também vendem bocadinhos, ó, com ramon, com feijo. Ó, esses daqui são salgados, né, pra quem quer um lanchinho. O segundo donut que eu vou provar, gente, é daqui, dessa loja aqui, que se chama Boldo. Já comprei aqui, eles colocaram numa caixinha aqui pra mim, pra levar. Olha só, gente, é muito bonitinho, né? Então, e essa loja aqui, antigamente tinha uma ou outra mais ali perto do centro da cidade, mas hoje eles têm várias lojas espalhadas aqui por Barcelona. Ou seja, pra quem quiser provar os donuts deles, é só colocar no Google que vai dar toda a localização de onde eles têm os lugares pra vocês provarem esses donuts deliciosos. E eu tô muito curiosa pra provar o donut deles, gente, porque faz muito tempo que eu não como. Antes eu trabalhava pertinho de uma loja deles, então eu tava sempre passando por lá e provando. Mas isso já faz já uns 5, 6 anos, né? Então, hoje eu vou provar e vou compartilhar com vocês. Aqui, ó, estão os sabores que eles vendem. Tem esses daqui, ó, que são o tradicional, com os pezinhos, a cabecinha com chocolate. Esse outro aqui, ó, chocolate branco, chocolate amargo, chocolate ao leite, com os pezinhos aqui com algum fruto seco. Esses daqui são de glaciado, tem de framboesa, parece, se não me engano, de maçã verde, acho que é esse. Não lembro, viu, gente? Ela tava me explicando tudo. E também coberto com coco, né? E eles também têm uns que são recheados também, viu? Como nessa loja aqui em concreto eles não têm mesa, não têm um balcão pra poder tomar um café ou pra comer, Vou buscar um lugar pra sentar e mostrar pra vocês o que eu comprei. Ali eles vendem também o donut redondinho, né? O tradicional. Mas o mais vendido deles mesmo é esse daqui, ó, no formato da sua marca, né? O bonequinho esse e o boldo. Acho muito bonitinho, viu, gente? Ele saiu com um bracinho menor e o outro braço mais esticado e a perna, ó. Aí é uma gracinha, né? Também que eles colocam a boquinha, o olhinho. Esse daqui eu já noto ele mais pesadinho. Só de pegar assim, gente, ele tem uma massa mais pesada que o anterior. E o cheirinho também é um pouquinho diferente, né? Embora eles falam, né, que são donuts artesanais, não sei. Hum! Ele tá gostoso, viu, gente? Eu noto assim, ele mais molhadinho, ó. Parece que aqui, ó, embaixo, tá vendo? Até o guardanapo já começa a molhar. Dá a calda de açúcar, né? O glaciado. Bem molhadinho, ele é bem mais doce que o outro. E também a textura é um pouquinho diferente, viu? O que eu acho legal do Boldu é o formato dele, né? Porque ele tem essa carinha aqui, bem simpática, né? É bonitinho. Comi a cabeça dele, gente. Aqui é onde acaba o glaciado e aqui está molhado, ó. Eu acho que eles dão um banho, né? Alguma calda, bem rápido. E depois colocam um glaciado aqui por cima. É o que tudo aparenta, viu? E a textura deles, gente, já vou adiantar pra vocês, é bem diferente. Inclusive o sabor. Embora seja artesanal esse daqui, não tem o mesmo sabor do outro. A massa desse daqui tem um aroma, assim, bem no fundo, bem no fundo. Sabe assim quando lembra, bem no fundo mesmo, um panetone? Gente, artesanal pra uma rede de lojas, assim, tão grande que é a Boldu aqui em Barcelona? Não sei. Porque pra abastecer todas as lojas, que são muitas agora, viu, gente? Eles têm muitas lojas aqui por Barcelona. E umas lojas também bem grandes, com cafeteria, com vários tipos de lanches. E o donut do Boldu, gente, ficou em R$2,35. E o terceiro lugar que eu vou mostrar pra vocês, gente, é esse que está aqui atrás de mim, que se chama Choc. Acredito que pronuncie assim, viu, gente? Então eles fazem também donuts super bem elaborados, donuts artesanais, né? Com coberturas de chocolate, fruta, marmelada, recheio. Uma variedade muito grande, bem gourmetizado mesmo, viu, gente? Pertinho aqui da Rambla. São mais ou menos uns 11, 12 metros da Rambla aqui. Tem uma vitrine aqui, gente. Incrível. Com vários sabores mesmo. Super bem elaborados, com frutas, com chocolate. Tudo muito bom aqui, viu, gente? Mas como eu acredito que eu já ultrapassei minha cota de açúcar desse fim de semana, eu vou ver se eles têm algum com menos açúcar, né? Certeza que tem que estar muito gostoso esses daqui. Mas agora eu necessito de algo com pouco açúcar. Gente, aqui eles têm donuts incríveis. Olha, com morango, com glaceado, com geleia, chocolate. Também com creme de pistache, ó. Tem o Oreo também aqui. Doce de leite, com castanha de caju, chocolate. Aqui em cima tem esse daqui, que é o cheesecake, gente. Olha só que coisa mais maravilhosa aqui. Aqui, ó. Estão R$4,35. Deve ser mais ou menos nessa faixa, né? Porque são bem elaborados. Já o cheesecake, com maracujá, é R$7,95. Esses daqui são as variedades que eles têm aqui de sabores, ó. Tem o red velvet com banana, também com chocolate, pistache. Aí varia entre R$3,95, R$4,95. Essa é a primeira vez que eu entro aqui, viu, gente? É um lugar muito, muito bonitinho. Ó, tem muitos produtos aqui. Inclusive, eles vendem outros aqui, ó. Atrás também, que são amêndoas cobertas com chocolate, essas coisinhas. E, gente, olha só esse daqui que eles têm aqui. São os bombons esses, ó. E aqui são todos os donuts que eles têm, ó. Esses daqui são com massa folhada, pelo que eu tô vendo. Esses daqui são os muffins, né? Tem de banana, acredito que é com um doce e frutos secos em cima. Tem óleo. Olha só as tortinhas aqui também. E por aqui também eles vendem cookies, ó. E o ambiente, como ele é. Muito bonitinho, né, aqui. Todos eles levam recheio ou cobertura, alguma coisa assim diferente. Ou seja, todos gourmetizados, gente. Incrível. E eu queria, assim, o mais simplesinho, né? Porque eu queria comparar com os anteriores. Tanto sabor, a textura. Como eles não têm, assim, um só com glaciado, só com açúcar por cima. São todos ou recheados ou com essas coberturas. Então eu peguei esse daqui, ó. Que leva o açúcar de confeiteiro por cima. E um pouquinho de cacau aqui. E ele é recheado com crema pasteleira, né? Seria um creme, né? No meio. Eles também têm com recheio de, se não me engano, chocolate. Também com recheio de marmelada. Mas eu acabei pegando esse daqui porque eu pensei que talvez seja menos doce. Eu ultrapassei a minha cota de açúcar hoje, gente. De verdade. Esse daqui, sim, tem um gostinho mais de um donut artesanal, viu, gente? Comparado com o da Boldu, eu gostei bastante desse porque ele não é encharcado de açúcar. O creminho do meio também, bem gostosinho, bem suave. Como vocês podem ver, não leva glaciado de açúcar. Isso é bem interessante, ó. Pra mim, eu gosto bastante também assim. E o recheio dentro, ó. Um pouquinho de recheio no meio. Super gostoso, ó. Saborzinho de artesanal esse aqui. Ainda que ele é uma massinha um pouco mais pesada, não significa que ele é duro, viu, gente? Ele tem uma textura bem gostosa, bem suave. Agora que eu tô vendo, eu derrubei tudo, o açúcar aqui na minha roupa, gente. Tem que levantar e dar uma sacudida aqui. Ele ficou no valor de R$3,35. Tá bom, né? Por ser no centro da cidade, também a elaboração artesanal. Bom, gente, agora chegou a hora de dar a minha nota de qual é o melhor de três. O melhor donut daqui de Barcelona. Gente, estavam todos muito gostosos. Mas em terceiro lugar vai ficar o Boldu. Gente, o Boldu, ainda que eles dizem que são produtos artesanais, eu ainda noto, assim, algo de industrializado, gente. Não sei. Minha opinião, né? No sabor, eu achei, assim, um pouquinho mais aromática a massa. Não tem aquele saborzinho de pãozinho, assim, aquela coisa bem leve, bem gostosa. Ele, inclusive, tem um pezinho a mais, né, comparado com os outros. Talvez porque ele leva, parece que um banho de açúcar, né? Uma calda e depois o glaciado por cima. Eu achei, assim, ele um pouquinho mais doce. A textura, como o Vic, escapou um pouquinho desse saborzinho de donut artesanal. Então, ele vai acabar ficando em terceiro. Mas, ainda assim, é gostosinho, né? Conhecer um lugar, assim, parece bem divertido, né? Comer um bonequinho, né? Um donut em forma de bonequinho, com a carinha, né? Eu acho bem curioso. Isso é legal, né? Engraçadinho, né? E em segundo lugar vai ficar o Shock. Gente, eles fazem também donuts muito gostosos. Vocês viram, né? Recheados, com cobertura, uma variedade muito grande. Eu adorei mesmo. A atenção também. O senhor dali é muito simpático, muito atencioso. Também trabalha muito, viu? Ele atende lá no balcão, também faz a elaboração, né? As coberturas dos donuts ali mesmo. Bem gostoso mesmo o ambiente. E muito, muito, assim, incrível, assim, de ver toda aquela variedade, né? De donuts que eles têm ali. Inclusive, a loja chama Shock, porque, pelo que ele estava me explicando, aquele donut, assim, que parece que é uma massa tipo folhada, ele se chama Shock. Então, eles vendem o Shock, vende o donut e também vende muffins e uns bombonzinhos também, né? Várias coisinhas mesmo, de dar água na boca. E ele vai ficar em segundo lugar, porque realmente eles merecem, assim, eles têm o donut, assim, com uma qualidade muito boa, saborzinho. É tipo um pãozinho mesmo. Dá pra notar a qualidade da massa. Dá pra notar, assim, que é um produto artesanal. Muito bom mesmo. E em primeiro lugar, gente, vai ficar o Lucumas. Eles realmente merecem a primeira posição aqui nesse vídeo, gente. É muito gostoso. Qualidade, sabor, textura. Um donut, assim, super, assim, bem elaborado, né? Elaboração própria, artesanal, gente. Feito com carinho. Receita própria deles. Eles, de verdade, assim, comparado com os outros, não tem nada a ver, assim. Questão de leveza também na massa. Eu gostei muito. Sabor super gostoso. Incrível. Eu provei, né? O donut tradicional, eles têm outros lá, mas acredito que esse te dá mais noção do que realmente é o sabor da massa deles. A textura, né? Os outros também é feita com a mesma massa, só que leva cobertura. Então, acaba roubando um pouquinho o sabor da massa, né? Porque eu queria realmente conhecer o saborzinho mais da massa com o glaciado, né? Esse leve glaciado que eles colocam por cima. E também é bem facinho de chegar lá, viu, gente? Eles ficam pertinho da estação de metrô de Fontana, né? Que é a linha 3, a verde. E, gente, de verdade, acredito que vale muito a pena provar. Pra quem gosta, assim, de provar donuts. Um donut, assim, com uma qualidade incrível, um sabor incrível. E também a atenção, né? Do lugar é um moço muito simpático, que também fala português. Eu gostei muito, gente. Então, não tem como tirar eles do número 1 desse quadro aqui do canal. Bom, gente, é isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. O melhor donut daqui de Barcelona. Gente, eu espero que vocês tenham gostado de ver essas guloseimas. Eu provando essas coisas super gostosinhas daqui, gente. E se vocês gostaram, como sempre, deixa o like, se inscreva no canal. E a gente se vê no próximo vídeo.